Fala, Terráqueos! Plug o Play, faz uma contagem regressiva, entra em órbita com a gente, porque tá no ar o Orbita Geek! Vamos começar com o cinema. Quem assistiu Pequenos Espiões 1, 2 e 3? Tá preparado para Pequenos Espiões 4? Pois é, mais uma novidade de Robert Rodriguez e sua turma do selo Pequenos Espiões, que agora não vai mais contar com os protagonistas Carmen e June. Eles agora entram sim em uma participação especial, junto com Antônio Bandeiras, mas a história agora é diferente. Dois novos garotos que são filhos de nada mais, nada menos do que Jessica Alba. Aquela mulher super bonitona, com a menor cintura do mundo, ela vai ser mãe. Uma espiã aposentada, que tem dois filhos, não são filhos dela, são filhos do marido dela, que é um repórter de televisão, que é especialista em desmascarar espiões, e não sabe o que é um espiã dentro de casa. Até que as crianças são colocadas em perigo, e tem toda aquela revelação de ser um espião, de começar a ser um espião, e de trabalhar para a OSDS mais uma vez. E a novidade agora é um cachorrinho androide, um robozinho muito legal, que vale a pena conferir, e isso vai estar no ar. Dizem que o filme vai estrear esse ano, só que ainda não falaram muita coisa, não foi preparado nenhuma divulgação, mas o trailer já está na internet, quem procurar Pequenos Espiões 4 no YouTube, vai encontrar lá Jessica Alba e companhia, no Pequenos Espiões 4, que também será lançado nas melhores e piores salas 3D do Brasil. Eles são azuis, com a pontinha branca. Não, eu não estou falando das hastes higiênicas, flexíveis, não. Eu estou falando dos Smurfs, que vai estrear agora em junho, em 3D do cinema, e vai misturar, assim como foi Alvin e os esquilos, vai misturar personagens reais com personagens 3D. A história conta que Gargamel expulsou os outros da terra deles, da terra magiquinha deles, e eles rolaram e caíram no nosso mundo real, e especificamente no Central Park. Por que será que tudo vai cair lá? Encantada, Alvin e os esquilos, tudo é por ali, né? Nenhum cai aqui no Brasil, nenhum cai na África, nenhum cai no Japão, é sempre nos Estados Unidos. Mas tudo bem, USA à parte, vamos continuando por aqui. Os Smurfs estão marcados para estrear agora, em junho, e tem já muitos trailers na internet, muita gente que conhece os Smurfs e quer lembrar do passado, e muita gente que não conhece e quer conhecer agora. Vale a pena dar uma conferida, mas já adiantando que pelo trailer, ele não é muito adultinho, não. Vai ser mais para criança mesmo. Mas eu vou dar uma conferida, porque eu sou do tempo que eu ainda tinha raiva de Gargamel, e gostava daqueles serizinhos azuis com a touquinha branca. A dica de locar em DVD, que você já pode encontrar em todas as locadoras, melhores, piores, até nas padarias, farmácias e coisas do ramo. Brincadeira. Você pode encontrar já nas locadoras, Kick Ass. Sabe que filme é esse? Kick Ass. Pô, não sabe não. Eu também não conhecia, eu nunca tinha lido uma história em quadrinhos do Kick Ass. Mas eu vi o filme e gostei muito. Fala de adolescentes, de jovens normais. Adolescentes não, porque tem uma criança que manda ver mesmo na porrada. Que resolve ser super heróis. É, eles não tem poderes, eles não tem super habilidades, mas eles resolvem se meter dentro de uma fantasia e sair mandando ver os bandidos. E acabam se ferrando, mas eles até conseguem combater alguma coisa. Nicolas Cage está no elenco, e o resto do elenco eu não conheço muito a galera não. Mas as cenas mais toscas, as cenas mais violentas do filme, são, ficam a cabo de uma criancinha, uma loirinha praticamente inofensiva, lá de Maria Chiquinha, que se transforma e manda ver mesmo. É sangue, é porrada, mostra muito bem o que aconteceria se alguém como nós, de carne e osso, quer dizer, e alguns megabytes, se transformasse, quisesse combater o crime com as próprias mãos. And now, games. E agora, dia 1º de junho, foi lançado o Alice Madness Return. É a volta de Alice para o país das maravilhas. Mas se você está pensando que é um game água com açúcar, baseado na fábula de Alice, que vai atrás do coelho branco, enganou-se. Esse daí é muito sangrento, cara. É uma continuação de um que já veio antes, falando justamente dessa história. Alice agora, ela se liberta de um manicômio, de uma prisão para loucos que tem no jogo. Ela se liberta e volta para esse local. Ela esfaqueia os coelhinhos, ela luta com cartas zumbis. É muito, muito, muito louco. O design é muito massa, é bem viajado. E parece muito, com um pesadelo. E depois de Alice Madness Return, quem está na lista também, junto com ela, para ser lançada, que foi lançado agora 1º de junho, é o game do Lanterna Verde. Que não poderia ser diferente, né? Ultimamente, lançou o filme, lançou o game. Praticamente junto. Está sendo estudada uma tecnologia de que os próximos DVDs já vão vir com o game, para ser rodado, ao invés de um aparelho de DVD, ser rodado diretamente num game, como a gente já pode assistir. Só que, assim, você vai poder interferir no filme e tal. É uma tecnologia que ainda está sendo estudada, mas eu creio que brevemente a gente já vai estar sabendo mais notícias sobre ela. Mas, o game, baseado na história do filme, e o personagem principal, é uma cópia do ator principal do filme, do Lanterna Verde, que é o Ryan Reynolds, que disse que achou muito fantástico saber que vai ter um game, que vai ter a cara dele, que vai justamente falar de um personagem que ele gostou tanto de fazer. Vamos ver se o game presta, né? Porque, até agora, esse filme está sendo tão falado, está tendo tanta bronca, tanto problema para assistir, que eu nem sei se o filme vai funcionar, que vai sair agora dia 10 de junho. E também não sei se o game vai funcionar, mas a gente vai ver. E quem gostar, fala. Quem não gostar, fala também. E a gente comenta por aqui. Mais uma novidade de game, que vai sair agora em junho de 2011, também é um videogame de uma celebridade do esporte. Pois é. Muitas celebridades do esporte estão ganhando um game próprio. E o da vez agora é Michael Phelps, que é o Push to Timeline. Pois é. Um nome assim bem legalzinho, né? O jogo, ele vai mostrar um realismo bem legal sobre o desempenho do Michael Phelps. Foi estudado os movimentos do Michael Phelps para ser usado no game. Quem tiver tido acesso ao game, que tiver gostado, manda. E quem não gostou, manda também. E antes de encerrar, sair de órbita, voltar para a Terra, encarar nossa triste e pobre realidade fora do mundo da internet, eu vou deixar aqui uma dica para vocês. Da última vez eu falei de um curta muito legal com a Marisa Hort, A Noiva e o Bolo. E agora eu vou deixar para vocês uma série que era da TV norte-americana, tem dublado e tem legendado na internet. E eu não sei se alguma TV já exibe essa série. Pelo menos, até agora eu não soube notícia disso, mas quando eu souber eu vou passar para vocês. É o Frango Robô, ou em inglês, Robot Chicken. Tem vários episódios e é muito legal. É uma série de stop motion, tipo Fuga das Galinhas. Só que eles têm um realismo na cenografia e têm um cuidado com a movimentação bem delicada, uma coisa bem legal, muito grande. Eles usam bonequinhos tipo Barbie, tá ligado? Tipo Max Steel e Barbie, para fazer piadas com as situações do cotidiano, para satirizar política, para satirizar filmes, seriados de TV, para satirizar um monte de coisa. E a história é baseada mais ou menos assim. É um cientista maluco que encontra um frango que foi atropelado numa noite chuvosa e vai fazer ele meio que Frankenstein, tá ligado? Ele transforma o frango em partes robôs, um androide de frango e vai educar esse frango assistindo TV. Aí aparece um telão imenso e a cada canal que esse frango vai assistir, nós vamos assistir com eles essas satirias que são feitas por esses bonecos muito loucos e muito escrotos. Tem altos palavrões e tem muita, muita, muita loucura para vocês assistirem lá. Vocês vão ver Dragon Ball Z, Sailor Moon, Star Wars, David Letterman sendo satirizado, Os Simpsons, Big Brother, Super Heróis, Mario Brothers, é muita coisa. Eu particularmente, eu acho que eu já assisti quase todos os episódios que eu pude baixar na internet. E gosto muito. E quanto mais eles fizerem, mais eu vou assistir. Tava um boato que eles iam lançar um filme do frango robô. Mas até agora, esse boato não se confirmou e infelizmente, não saiu esse filme. Mas se sair, eu tenho certeza que eu serei um dos primeiros a assistir e a comprar. Então, até a próxima. Vamos voltar para casa, porque a Orbita está chegando ao final, o Orbita Geek. Obrigado e tchau.